Música Tá bom Meu Deus E agora? Devagar por favor, um dos capangas do Ed pode estar ali Por favor, nós deixamos aqueles palhaços pra trás ao seu pão Oh meu Deus Mas que nojo Ah, eu queria minha câmera E daí? Os espanhóis deixaram armadilhas na ilha para proteger o ouro Isso não foi feito pelos espanhóis Dá mais uma olhada nessas pontas Você só pode estar de brincadeira Isso é do nosso avião Espera, isso não faz sentido nenhum Por que alguém deixaria armadilhas assim com seus próprios homens andando por toda a ilha? Não deixaria Alguma coisa passou por aqui depois Alguma coisa ou alguém? Você acha que... Está ouvindo? Ouvindo o quê? Nada Absolutamente nada Estão nos observando Observando? É Quer saber? Provavelmente não é nada Ah Vamos só dar o fora daqui antes que a gente encontre a coisa que masticou esse cara Tá bom Tá bom Ele tá ali Se proteja Abaixa a cabeça Esses caras têm minas lasers Tá beleza Vai explodir Vem! Ah negócio mais Romã e o Navaj devem estar perto Deixaram uns cães de guarda no portão Não deixe eles chegarem até o Sullivan. Sim senhor, eles botaram um velho pra trabalhar na asa leste do complexo. Nem sei por que trouxeram ele junto, não dá pra confiar naquele filho da puta. Eita ele! Eita ele! Atire pra matar! Nath, eu tô com um mau pressentimento. Eu sei, eu também. Vamos só encontrar o Sullivan e sumir daqui. Agora! Vamos lá, vamos nós. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, não. Ai, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei! Não! Vamos lá. Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?